A canção que eu estou cantando é pra ela Uma forma de mostrar o amor do meu jeito E assim eu vou falar pra um mundo de uma vez por todas que amam você Coração está batendo forte no peito De repente você entrou na minha vida Quando eu dei por mim eu já estava apaixonado Eu adoro quando você liga É gostoso ouvir o som da sua voz Mais gostoso é ter você aqui do meu lado Cada pedaço em você eu acho lindo demais Teu olhar me fala coisas tão belas O que eu sinto por você cada dia aumenta mais O amor está entre eu e ela Cada pedaço em você eu acho lindo demais Teu olhar me fala coisas tão belas O que eu sinto por você cada dia aumenta mais O amor está entre eu e ela O que eu sinto por você cada dia aumenta mais O que eu sinto por você cada dia aumenta mais De repente você entrou na minha vida Quando eu sinto por você cada dia aumenta mais Quando eu dei por mim eu já estava apaixonado Eu adoro quando você liga É gostoso ouvir o som da sua voz Mais gostoso é ter você aqui do meu lado Cada pedaço em você cada pedaço em você Cada pedaço em você eu acho lindo demais Teu olhar me fala coisas tão belas O que eu sinto por você cada dia aumenta mais O amor está entre eu e ela Cada pedaço em você eu acho lindo demais Teu olhar me fala coisas tão belas O que eu sinto por você cada dia aumenta mais O amor está entre eu e ela A canção que eu estou cantando é pra ela